Beleza? Ó nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto, Eliminator! Eliminator 500, pessoal. Essa moto aqui já tá com QV, ó. Olha só. Ó o Mike, ó o Mike dando trabalho, ó. 2.560 km, pessoal. Eu já fui três vezes para Nova Granada, tô indo agora pela quarta e ainda tem combustível. Hoje nós vamos falar de um assunto bacana, que é de interesse comunitário, né? Muitas pessoas querem saber isso, mas, teoricamente, elas já sabem. Mas é bom sempre reforçar com uma palavrinha a mais de quem é proprietário da moto, não é bom? Não é mesmo, pessoal? Mas isso tudo depois da nossa vinheta. Segue a vinheta, turma. É isso aí, galera. Vamos ligar a moto, ó. Tô ligando a moto. Eu já tinha ligado, né? Eu deixei ela aquecendo um pouquinho. É sempre bom de manhã, quando você vai sair, você aquecer a moto, ó. Ela começa nos dois mil giros, ó. Já baixou pra mil, tá vendo? Por quê? Porque eu já fiz esse processo de circulação do óleo e tudo mais. O pessoal fala que é bom, né? E é mesmo. É mesmo. Não é bom você ligar e já sair. É bom você dar um tempinho. Ó. Então nós vamos fazer um rolê. Beleza? Eu não vou precisar abastecer a moto agora. Essa moto é muito econômica, pessoal. É bem mais econômica do que a Vulcan, né? Bem mais econômica do que a Royal que eu tinha. A saudosa Intercept 650, o Faesquinha, que eu não tenho o que falar daquela moto. Aquela moto é muito boa, pessoal. É uma Royal muito boa. Ó, o carro de trás quis vir com tudo, né? Mas eu tava distraído aqui na velocidade. Bom, dei uma acelerada. Consegui retomar meu lugar ao sol. E estamos indo lá fazer esse passeio. Pessoal, deixa eu falar aqui dos meus recados que são importantes. Eu queria agradecer os meus apoiadores, né? Que tem entrado aqui no canal, que tem nos apoiado. Tô colocando o nominho deles aqui na tela. E dizer aqui, ó. A contribuição de vocês, o apoio de vocês é muito importante. Tá bom? E se você quer também se tornar um apoiador aqui do Manézinho, pra cooperar com a gente, eu tô montando um time, tá? De apoiadores. Pessoas que eu criei um grupo no WhatsApp. Tô cadastrando as pessoas ali, que são os apoiadores. Pra gente ter uma interação mais próxima, tá bom? Beleza? E é só clicar aqui, ó. Seja membro. É um sistema do próprio YouTube. Você pode entrar, pode sair. Entendeu? O valor é um valor, uma taxa simbólica. Vou chamar de taxa simbólica, né? Pra que todos possam cooperar. Porque a união faz a força. A união faz a força, galera. Beleza? É isso aí. Agora, voltando. 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 Essa moto aqui, como eu tava dizendo. Ela é bem econômica, né? Você, eu já tô fazendo 27 com um litro. Com um litro. Vamos considerar que eu tô com 2.561 quilômetros. Tá vendo ali? Ou seja, a quilometragem que eu tenho da moto ainda, ela tá em fase, né? De ajuste de todas as... Né? A questão do... Pelo que eu aprendi com esse tempo todo, o motor da moto, ele vai se ajustando com o tempo. Ele vai se ajustando. Isso aí, o pessoal diz, né? Alguns dizem que entre os 4.000, 3.500, 4.000 quilômetros, você já tem um motor mais adaptado, mais, né? Ajustado, vamos dizer assim. E aí sim, você vai ter um consumo melhor. Então, o consumo ainda deve melhorar um pouquinho, tá, pessoal? Mas já tá bom, 27 quilômetros com um litro. Quem quer saber, ó, essa é a média. Porque eu tô pegando rodovia, né? Todo dia. Então, tá ótimo. E eu sim, eu dou mão, hein, às vezes. 120, 130. Às vezes, quando não tem ninguém, eu dou uma puxadinha um pouquinho mais. Eu não gosto de correr muito, né, pessoal? Essa moto aqui dá certinho pra mim. Agora, o que o pessoal tem perguntado bastante nos vídeos? E eu queria entrar nesse assunto. Antes, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um biline, tá, pessoal? O pessoal sempre pergunta. Eu sempre tô falando aqui, porque entra muita gente nova no canal. Isso aqui é um GPS de curva. Deu certinho, eu coloquei bem no meio, ó. Bem no centro, ó. Tá vendo? Bem no centro. Aqui você tem toda a direção pra você chegar no teu destino. Do ponto A ao ponto B. Usando o biline. Eu vou pôr um vídeo aqui, ó. Aqui em cima. E também fica na descrição esse vídeo, tá? Você pode acompanhar nesse vídeo como é que funciona o biline. E ali você vai conhecer o Rafael. E o Rafael, você pode entrar em contato com ele. Tô deixando todos os dados dele ali no vídeo. Pra você que quer adquirir um biline. Fala com ele, tá bom? Ele é o cara que traz. E o preço, pelo que ele disse, né? Que ele tem praticado. Tem sido um dos mais em contas aí. Se você for comparar com outros lugares. Que você pode adquirir um biline, tá bom? Beleza? É um produto importado da Alemanha isso aqui, tá? Mas é muito bom mesmo. Ele é feito assim, mas... Eu comprei por causa que eu tinha uma Harley, né? Ele tem um... Você vê, não ocupa espaço. Ele fica bonito. Ele é um item mesmo diferenciado. Mas se eu começar a falar disso aqui agora. Não vai fazer sentido. Você assistiu o vídeo lá, né? Que tem muito mais informações. Então, assiste o vídeo lá, tá bom? Beleza? Agora, voltando, voltando, voltando. O pessoal da internet tem mandado pra mim, né? Manoel, e aí, o que você me fala dessa moto, né? Como primeira moto? O que você me fala dessa moto no uso urbano? Tal, um monte de perguntas. Então, eu vou responder aqui. Eu tô com essa moto indo pra dois meses. Tá com quase 50 dias que eu tô com a moto, né? E eu já andei 2.562 quilômetros em mais ou menos 50 dias com a moto. Então, eu tô andando bastante, pessoal. Se duvidar, logo, logo eu tô fazendo a segunda revisão já. Ó, essa moto aqui. Ela é muito boa pra cidade, pessoal. Porque ela é uma moto leve. Ela é uma moto leve. Peça 176 quilos cheio. Cheio significa com todos os fluidos. Então, é uma moto leve. Beleza? É uma moto. Você tem ela aqui, ó. Ó, na palma da tua mão. Beleza? Ela tá aqui. Tá na tua mão. Você consegue passar num corredor. Você consegue, por exemplo, com a moto parada. Manobrar ela com muita facilidade. Ela não é uma moto alta. Você consegue pôr os pezinhos no chão. Pessoas de média estatura, né? Consegue andar nessa moto aqui tranquilamente. Você tá entendendo? Então, é uma moto muito boa pra cidade. E ela tem uma retomada, né? Em qualquer marcha. Qualquer marcha. Você consegue ter um ganho de performance nela. Lógico. Você não vai tá em sexta marcha já 30 por hora. Aí você vai... A moto vai parar. Deixa eu fechar aqui. Ó, fechando a viseira. Fechei a viseira, galera. Você viu a travinha? Faz um clique. Esses capacetes que tem a trava na viseira é a melhor coisa, pessoal. Pra mim é muito importante. Porque eu... O microfone ficar... O microfone ficar dentro do capacete. Então, eu preciso travar a viseira. Pra ela não ficar abrindo um pouquinho. O mínimo que abre. Entra aquele barulhinho do vento. Sabe aquele barulhinho? E agora aqui não. Aqui fica perfeito o som. Fica bom. Muito bom mesmo. Tá bom? Então é isso, galera. Então nós estamos andando aqui com a moto. Fazendo o nosso rolê. E eu tô comentando com vocês, né? Da importância, né? Da importância não. De como a moto é ágil na cidade. Ela é muito ágil mesmo. E eu acredito que vocês não terão problema. Aquelas pessoas que têm intenção de comprar uma Eliminator. Você vai ter uma moto muito bacana. Pra você poder estar andando na cidade. Ela é econômica, como eu tava dizendo, né? Ela é bem econômica. Por ser uma... Uma moto assim, dessa categoria, né? Uma moto de... Na verdade, ela tem 451 cilindrada. Tá bom, pessoal? Existe um critério usado no mercado. Muito usado no mercado automobilístico. De motos, né? Que a partir do momento que passa uma cilindrada de 450. Eles já podem colocar o nominal. Como foi feito na Eliminator, né? Como Eliminator 500. O nominal da moto é a Eliminator 500. Embora ela tenha 451 cilindradas. Beleza? É isso. Existem outros modelos de moto que fazem a mesma coisa. Marcas de moto que também praticam esse tipo de critério. Tá? Agora, o desempenho dessa moto aqui é equivalente, né? Assim, você consegue acompanhar tranquilamente uma Vulcan S 650. Por exemplo, que eu tenho meus amigos que tem. Eu consigo acompanhar com a Eliminator as Vulcan S numa viagem tranquilamente. Na última viagem que a gente fez lá pra Ribeirão Preto, tava eu, o Igor com a Vulcan S dele. Estava o diretor com a Vulcan S dele. E em nenhum momento o manézinho ficou... Ó, vamos esperar o Manuel porque ele não tá longe. Não. Muito pelo contrário. Então ela tava ali, lado a lado. Né? Agora, quando eu falo acompanhar, é o seguinte. Essa moto aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu cheguei em velocidades boas com ela. Na pista, né? Que eu mostrei, né? Dei lá 155 km e tal. Tava andando com a moto. Agora, o que que acontece com a Vulcan? A Vulcan tem força, né pessoal? Ela consegue andar mais do que isso. Lógico, é uma 650. Ela tem 61 cavalos. Essa aqui tem 52. Então tem as suas diferenças. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. No geral, essa moto aqui acompanha a 650 muito facilmente. Porque ela tem uma questão muito boa também. O peso dela, por ela ser uma moto leve, relacionado com a potência. Relação peso-potência, dá uma performance boa pra Eliminator. Uma performance muito boa de ganho de velocidade. É por isso que eu digo que dá pra acompanhar a Vulcan. Mas a Vulcan, ela tem mais motor realmente. E ela tem mais torque. Só que ela é 50 kg mais pesado. Tá entendendo? 50 kg ou 45 kg mais pesado. Alguma coisa do tipo. Então, existe uma relação nisso também. E tem pessoas até que preferiram vender a Vulcan e ir pra Eliminator. No caso do Borzino, né? Ele vendeu a Vulcan S dele e adquiriu uma Eliminator. Mas no caso do Borzino, é estratégico, tá pessoal? Ele não queria mais a moto. Ele falou, mas eu tô cansado de ter as motos que eu tenho que ficar com os pezinhos lá na frente. Isso aí, eu, né? Vai incomodando nas viagens que eu faço. Porque dói muito minha lombar. Então, por mais que ele tinha banco confio disso e aquilo, tem essa questão, né? E ele falou, eu não consigo ficar em pé na moto. Eu não consigo na Vulcan S. Então, ele falou, eu vou comprar a Eliminator. Porque a posição de pilotagem da Eliminator vai resolver o meu problema. E foi pelo Borzino ser uma pessoa de estatura média, né? Assim, ele tem que tomar cuidado com as motos que ele compra pra não comprar uma moto muito alta. Ele quer pôr o pé no chão. Então, ele comprou a Eliminator por causa disso. Olha só como é que essa moto aqui se adapta a várias pessoas. O Borzino viaja o Brasil inteiro. Ele comprou essa moto. Porque ele fez o estudo, ele foi atrás, ele entendeu que a moto serviria pra ele tranquilamente. Mesmo com garupa, mesmo com bagagem, a moto ia atender ele. Então, é uma moto boa, né? Ela é uma moto que tem essa visão das pessoas que conhecem de moto, como uma moto da categoria que atende. Então, é uma moto muito boa. Se você quer ter uma moto pra esses fins, né? Tanto pra rodovia, quanto para o trânsito urbano, tá aqui, ó. Excelente moto, pessoal. Beleza? É isso aí. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Olha só. Tava falando dessa moto. Essa moto é muito boa. Você quer ter uma moto dessa? Na Eliminator 500? Procura o Rafael aqui na Kawasaki, pessoal. Mas fala que tá vindo do canal, tá? Pra você ter os incentivos, né? Quando você estiver negociando a moto. Fala, ó, Rafael, eu tô vindo aqui por causa do canal do Motoqueza do Bairro. Pronto. Você já vai de cara ganhar tanque cheio. Fora as outras coisas que você vai conseguir lá. Beleza? Então, conversa com o Rafael. Mas conversa com o Rafael, pessoal. Entendeu? É importante isso, porque o Rafael, ele tá fazendo a ponte entre o canal e a Kawasaki. Beleza? Ele é o nosso menino propaganda. Menino contato. Eu deixei os dados dele aqui, tá? Então, por exemplo, os dados de financiamento, valor da moto, parcela. Tudo que você precisar saber sobre como adquirir essa moto. Às vezes você quer fazer no cartão de crédito. Às vezes você quer dar tua moda a entrada. Conversa com o Rafael, tá bom? Ele vai te ajudar aí. Beleza? É isso aí. Agora, voltando. 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 Estamos aqui na pista, ó. Eu tô na sexta marcha. Hoje é um dia que eu quero andar pianinho de boa. Tá bom? Eu quero curtir esse passeio daqui ali com o meu cliente. Aqui nós estamos na BR, né? Esse pedaço da BR aqui é excelente, pessoal. A pista aqui tá perfeita, ó. Ó que tapete, ó. Mas daqui um pouco, pessoal do céu. Vira o calço. Ai, ai. É isso aí. Então, o que que acontece? Hoje, existem muitas motos que você pode adquirir pro uso do dia a dia. Bastante moto, tá? Mas, embora os preços pra esse tipo de moto aqui da Kawasaki ainda poderiam ser um pouco melhores, né? Poderiam ser um pouco melhores. Eu ainda acho que vai melhorar mais. Eu acho que vai com a expansão, né? Dessas novas concessionárias aqui no Brasil, tipo Bajaj, tipo Royal Enfield. Isso aí vai acabar ajudando o preço dar uma reduzida, né? Seria tão bom se essa moto fosse um pouco mais barata pra que todos pudessem ter uma Eliminator. Porque a moto é boa, pessoal. Ela é muito boa, sabe? Eu gosto demais. Tô gostando muito dessa moto. Muito mesmo. De verdade. De verdade. E a questão da economia é o que tá me deixando mais feliz. Porque, ó. Tô voltando pra Nova Granada pela quarta vez com a moto agora. E ainda vou voltar pra casa. É capaz de eu... A última vez que eu andei na moto, ela entrou na reserva com 207 quilômetros. Entendeu? E aí eu tinha mais 4 litros praticamente pra andar. É... No manual da moto, eu não vi qual que é a quantidade de litros pra reserva. Mas eu deduzi que era mais um pouquinho... É, uns 4 litros. Porque eu fui abastecendo a bomba, né? E aí eu vi que pra 13 litros. Tava dando quase 4 litros ali. Entendeu? De... Que tinha no tanque. Então eu considerei que aquilo lá fosse a reserva. Beleza? É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos fazendo nosso rolezinho. Né? Curtindo aqui, ó. Esse passeio com a moto que eu curto. Às vezes, pessoal. Eu não vejo a hora de chegar no dia seguinte pra mim pegar essa parte da rodovia. Só pra andar um pouco. Só pra andar com a moto. É a hora que eu chego no meu destino. Eu não vejo a hora de dar o fim do expediente pra mim voltar com a moto. Olha só como é que as coisas são. Eu acabo me divertindo com isso aí. Você acredita? Vocês acreditam nisso? É verdade. Isso acaba me divertindo. Mas é assim, ó. Tô andando bem de boazinha mesmo. Ó. Só olhando, né? O que tá à minha volta. Sentindo, né? Esse ventinho batendo assim, ó. É gostoso. É muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Deixa eu mandar um abraço pra um amigo meu. Tá lá em Brasília. Ô, Cacá. Você tá bom? Cacazinho. Às vezes a gente não conversa muito com essa correria do dia a dia. Mas tá aqui, ó. Aqui, pessoal. Isso aqui é uma luva que eu ganhei do Cacá Corporation. Cacá Corporation. Tá lá em Brasília. Ele mandou essa luva pra mim, ó. Eu gosto dessa luva. Ela é muito confortável, sabe? E ela tem o touch. Ela tem a ventilação. Tem esse furinho aqui. Tá vendo esse furinho? Muito boa a luva. Cacá. Sempre que eu ponho a luva, eu lembro do Cacá. Eu lembro de você, meu irmão. Grande abraço aí. Tá bom? Ele é um apoiador do canal, pessoal. Cacá tá aí. Ele aparece nos nominhos aí. Quando a gente tá divulgando os nossos amigos apoiadores. Que, aliás, tá sendo uma ajuda muito boa, tá, pessoal? Uma ajuda muito boa. Como eu disse, eu tô formando o meu time, né? Você pode fazer parte do time também. É isso aí. Bom, vou colocar meu e-mail aqui embaixo. Porque, às vezes, as pessoas querem falar comigo. E até porque os meus apoiadores, os que estão entrando, né? Podem aproveitar pra mandar um e-mail pra mim, ó. Sou o apoiador, beleza? E acessei aqui o teu, a tua plataforma. Tô te mandando o meu e-mail, né? O meu telefone pra você me credenciar aí, Manoel. Me credencia aí no grupo de apoiadores. É só mandar o e-mail, tá bom? Aí eu credencio, beleza? É isso aí, galera. Agora, voltando, voltando, voltando. Eu tô aqui andando. Pessoal, o lance, né? Por exemplo, eu tô aqui nessa moto. Tá vendo, um caminhão na minha frente, faixa contínua aqui, ó. Você não pode ser louco de querer ultrapassar na faixa contínua, entendeu? E não é só isso. Você tem que ficar olhando aqui nos retrovisores, o que tá atrás. Pra ver se o cara tá vindo com tudo, se ele tá colando em você. Você tem que ter aquela sensação, né? Então, tudo isso aí, você tá ligado. Você tem que tá ligado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A hora que eu precisar da mão, que eu precisar esticar a moto. É só puxar o acelerador, pessoal. Isso aqui corta o vento. Corta o vento, ó. Tá vendo, ó? É isso aí. Moto é gostoso. É super bacana andar com uma moto dessa na rodovia. Que ela te atende bem, sabe? Ela tem uma força pra poder fazer ultrapassagem. Pra poder, né, te tirar de algumas situações de enrosco. Lá tem, pessoal. Beleza? Lógico, você não vai querer comparar uma moto dessa com uma ZX4R, por exemplo. Que eu tô falando dentro de um padrão do motocres do bairro, tá? Porque tem a ZX10. Que aquela lá é um canhão mesmo, né? E tem a Z1000 também, se você quiser. É isso aí, pessoal. Moto que... Hoje em dia, moto é que não falta pra gente escolher, né? É o que mais tem no dia a dia hoje. Pra você escolher, são as motos. Não é verdade? É isso aí, galera. Então, ó. Estamos fazendo o nosso rolezinho. Conversei com vocês aí um pouquinho, né? Sobre essa questão, né? Da moto ser uma moto boa pro dia a dia. E é mesmo. Pra você poder usar na rodovia. Você pode usar tranquilamente, tá bom? Mas, nosso videozinho tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.